3 cueca, quer que eu desça? 5 coetão no boné, eu desço imediatamente, hein, Black Friday Claro que o estudante vai pagar meia, maluco Carteirinha na mão é o privilégio Não, assim, mas aqui é só que eu faço Só assim Bota, fechou, perigo, passou Não volta a arte de improviso Hoje aqui no metrô, amigo cabeludo Igual Jesus de Nazaré Vai fazer lata, taruga, virar um peixe no boné Mas olha pra meu amigo, deixa só te dizer Se você for beber água, me chama pra ir com você Mas é porque eu tô brincando, eleitura é emocional Paguei no mar, ajuda o artista Luz e meu ponto final, mata uma gama Rima é fundamental O que fazer é do de mim, eu tô imitando Pra lançar na mão, eu tô sempre de mão Se você for beber água, com medo Já me lembra o topete, não sabe Que narre meu intercalo Quem teria imédia do topete é o meu amigo Plane pra você, meu irmão pra pagar O meu aluguel, e tem a mesma Pra dizer a grana que o amigo, com a singela Só pra ver que o cara é diferente A soltando da pavete é o caminho do pente Mas é porque eu vou agora pra sua casa Eu não sei se você não me engano Mas se está lhe da chorrada Eu vou aí pra usar o braço de profita Compreciei